As jogadas mais aleatórias que o Gaulês já transmitiu. Se liga nesse round que rolou no jogo da Fúria. Teve que o insano Duarte, teve um time maluco ali entre o Fallen e o Brolan, mas infelizmente, deu tudo errado pra nós. Arte! Meu amigo, velho! Ué, mas morreu dois, nosso! Mas morreu o Arte! Ué! Não é possível, não é possível! Não é possível! Não é possível! Ah, mano! Não é possível um negócio desse! Nossa senhora! Caramba, olha esse timing, velho! Não acreditável! Qual a chance dele olhar, tá ligado? Nenhuma! Nossa! Nossa! Meu amigo! Doze a dez! Esse round entre Imperial e Fluxo também foi coisa de maluco! Smoke! Smoke na bomba! Meu Deus! Começou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caramba, que isso! Que isso? Estava sem kit! 15x15, tudo igual Meu amigo, velho Que loucura, cara Que loucura Rapaziada, é uma série de triple OT 16x14 E OT no terceiro Gal, eu tô batendo palma, velho É o show do Counter Strike Agora, 2TK no mesmo round é um pouco a mais, né? Aqui, não vai ter como Essa Vitality segurar, velho Ué Ué Tá, o Shiro já dá uma ajuda Aí pra... O tiro pegou No Magisk, né? Então o tiro que o Shiro Deu, o Axila Tancou o tiro E o Magisk tomou ele, velho Era pro Magisk ter morrido 15 segundos Meu Deus, mais um TK Vamos lá, minha Vitality Vamos lá Caralho, que jogo é esse, velho Que jogo é esse E esse Ninja Defuse que a Fúria tomou, hein? Que trabalho bem feito Ele tem um esporteiro bom de baixo Ih... Ih... Nossa Ih... Ih... Ah... Ih... Se ele clicar agora, ele consegue, ó Ganhou, ganhou Ele não tá acreditando Ele não tá acreditando Nossa Meu Deus Ele tá sem kit Ó, vai aí Ele vai fazer isso, ó Ele vai ganhar Que trabalho bem feito, hein, Linhinha Ele vai ganhar Tá vendo? Olha aí, olha lá Olha lá Que trabalho bem feito, olha lá E os caras falando Pô, é só continuar assim O Ati tá lá pro carcerato Que trabalho bem feito Olha aí Pô, que beleza Olha pro cara vivo Olha aí, velho Tá aí Tá aí Tá aí, que beleza Esse é o CS de hoje, velho Tá aí Que trabalho bem feito Olha aí, ó O Gaules fez a referência Que é o round Que o BT perdeu com Linhinha Do mesmo jeito E o BT tava falando Que trabalho bem feito E aí quando viu O cara defusou lá do outro lado Igualzinho, ó Igualzinho a fúria Beleza, que trabalho bem feito, viu, velho Cada dia melhor esse time, fô Vamos Eles não tão entendendo nada A gente jogando sério Eles não entendem nada, fô Vamos fazer oito, velho Ué Aí o 3D foi bem olhado E se você já caiu do mapa da Vertigo Saiba que isso também é comum entre os profissionais Principalmente os brasileiros Beleza lá Que coisa linda Que coisa bonita lá Tô Põe a cabecinha Melhor Que susto Deu agonia Não deu agonia? Vocês não ficaram? Não deu agonia? Pouquíssimas vezes na minha vida Eu vi o BT meio que falando umas paradas Né E tumultu e tal O BT sempre foi o cara mais safe, né E aí tá o BT de coach Safezinho ali Só medo do Shell Caiu Ele morreu Ele tomou a flash e foi embora, velho Meu Deus É Ele foi embora Agora esses ninjas da Imperial e do Config foram demais Muito raro ver uma jogada dessa dando certo Aqui não é nem com mais coração Tem que ter Calma, o Fallen tem kit O Fallen tem kit É razão, é razão É Se pára eles podem achar que a gente vai guardar e de repente a gente vai na loucura e defusa Ó Ó Vai, vai, vai Tô falando Vai, vai Tô falando Tô falando Meu caralho Tô falando Chupa Ct ou TR Tanto faz, né, velho Interessante Config 1x3 Ó Esse mapa é pique da EG E por mais chato que seja assistir Esse pique de vertigo Ele tá saindo legal, viu Esse pique de vertigo Eu acho que ele é um pique bacana Eita, eita Olha os pastranos Olha lá, olha lá, olha lá Nem os seus pastranos Não sou mais GG não Vá se ferrar, malé Que vá se ferrar, EG Aqui é Astralis Cara Isso, ó Isto é um ninja defuse Pra quem fica Ah, o cara chega direto na bomba Esmoca Não E coisa rara também é você ver o device ser operado Coisa mais rara ainda É se isso for pelo carrier Olha lá, olha lá Relaxa Eu busco ele Relaxa, ó Ó, ó Relaxa, ó Ninguém se mexe Eu busco ele Tem que respeitar, garotinho Tem que respeitar Tem que respeitar Eita Meu amigo Eu acho que uma das maiores humilhações Que você pode passar na vida profissional, garotinho E se o FNX está com o Smoke na mão É bom você ficar de olho Porque provavelmente vai vir algo diferenciado Ué 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 Ganhou, ganhou Ele ganhou Ganhou Olha a frestinha Beleza Ele chegou atirando Ele chegou atirando Não é o way pra nós, caralho Não é o way pra nós o que, Lin? Que smoke Olha o FNX, velho Agora isso aqui não dá Aqui é a classificação, né? Aqui é a última vaga do grupo B Grupo B que já classificou Ence Ai, Flit Eu fui com todo o respeito É dois patetas É, então Os dois dropando bom Mantendo Eu tô com medo, velho Falei desse bombear aí, Apocão Olha lá Nesse round O Gaudez até demorou Pra entender o que tinha acontecido 3x1 Mas não tem no kit Vai, Hardzão O Hardzão tem O Hardzão tem Ai, meu Deus Defosou Defosou, Lininha Defosou, toma Uma recuperada Que beleza O Cacerato foi abençoado Nesse round E eles viram Beleza, Cacerato Come mais Ué, tá sem bala Meu Deus Ele, ele, ele Nossa, ele tem estrela Ele tem estrela Ele tem estrela Ele tem estrela Que maravilha 4 Meu Deus, Cacerato Ele não tinha bala, velho Meu Deus Caramba E a Smoke ficou muito boa pra ele, velho Olha lá Tem que tirar o fone Tem que tirar o fone Relaxa É o Cacerato, velho E pra fechar Essa patetada histórica Do Perfeito Alguém entendeu Por que ele não plantou? Olha aí Tatuagem da nave Ué Não dá tempo Não dá tempo É o quê? Lógico, dá, 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 dá Dá Errou Que isso, velho Meu Deus Inacreditável Esse jogo Inacreditável Você tá doidão, cara Mano, inacreditável Qual time quer mais Entregar isso aqui? Olha o Perfeito Eles estão discutindo Eles discutem Eles discutem Não, mas isso tá aí, cara Não, mas isso tá aí Tchau.